Elas vão correr 30 metros aproximadamente e vão parar cada uma em seu box, em seu box de tiro e o tiro vai ser realmente o fator muito importante aqui. Essas pistolas são a laser, elas começam a atirar, elas tem até 1 minuto e 10 para fazer os tiros e o ideal é que o quanto antes elas terminarem as séries, vocês vejam no fundo, a Yane já foi muito mais rápida, já foi veloz, ela já sai na frente. Veja aí a Yane, deu uma olhadinha para trás, vai correndo a brasileira, atrás dela estão Margot Isaacsen e a chinesa Qian Chen. Aí está Laura Azadauskaiti, para cruzar a linha de chegada, a medalha de ouro para a Lituânia, com 11,55 e 64. Vamos acompanhar atrás a disputa, Samantha Murray, vai ser prata, Yane Marques, vai ser bronze para o Brasil, Yane Marques, vem no final, a americana logo atrás, Yane aperta o passo, Yane Marques é bronze para o Brasil. Yane Marques é medalha de bronze para o Brasil no Pentáculo Moderno. Para fazer explodir a alegria em Afogados da Engazeira, a pequenina cidade de Pernambuco tem uma medalhista olímpica.